Olá, bom dia a todos. Sexta-feira, as notas da ANE. Estaremos ao fim com Matemática. Uma live de Matemática para o ENEM 2019. Para que vocês tenham acompanhado, sexta-feira, horário de coragem de novo. A live de Matemática para o ENEM 2019. A quarta live de Matemática. Vamos começar o conteúdo de conjuntos numéricos e para acompanhar tem a página do YouTube. Você se inscreve no meu canal e o meu canal é Matheus Sabino lá no YouTube. Se inscreva, adicione comentários nas minhas lives também e procure se inscrever no meu canal para ficar por dentro dessa live terça-feira e você poder acompanhar e deixar seu like e mandar suas dúvidas na hora da transmissão ao vivo. Então, e por favor também podem me seguir na página social do meu Facebook, na rede social do meu Facebook que é Matheus Sabino também, para ficar por dentro das divulgações de todas as aulas desse ano do ENEM 2019 que são divulgadas e postadas no meu Facebook, Matheus Sabino, ok? Então, te espero terça-feira para a quarta live de conjuntos numéricos às 9h50 da manhã, ok? E para a aula de conjuntos que terminou ontem, a live 3 já está no YouTube no meu canal, ok? Para quem já é inscrito, é o canal Matheus Sabino lá no YouTube só Já tem lá a live 3, ok? Que é de operação entre conjuntos que foi feita ontem à taxa Então, quem quiser dar uma olhada, está tudo lá, você confere tudo e adiciona comentários se você gostar da aula e deixe o seu like lá, ok? E para quem não é inscrito, se inscreva nesse canal e espere a live de terça-feira, ok? Então, tchau, tchau e até terça-feira e um bom domingo para todos Tchau!